Fala aí galera, beleza e bem-vindo a mais um vídeo de DragonBlock C E como vocês podem ver, eu estou de Super Sayajin Blue, cara Cadê o bacon? Eu tô aqui tacando um Final Flash num dinossauro pra fazer um teste Dá um TP aí se você quiser ver a destruição em pessoa acontecer Chegando Vai ser um negócio de louco, cara Tá com quantos Skyyuken aí? Tá 100 vezes Tá ligado que tem até o 200, né? Ah, o meu foi só 100, depois eu vejo Tá, vai Calma, tô enchendo até o talo, vamos ver Tá tacando qual? Esse dinossauro aqui da frente Ou tem algum debaixo de mim? Ah, pode ser esse debaixo Pode ser esse aqui debaixo Foi É sério que não acertou ele? Que? Nem apareceu o dano Não apareceu o dano não? Não apareceu Cara, vocês falaram o seguinte, cara É, a Kyuken sem 200 vezes não foi não Pra mim não Eu acho que tem, véi Peraí, deixa eu ver aqui 2, 3, 10, 20 Caraca, que da hora 100 Com o Kyuken É, acho que é 100 vezes o máximo Cara Eu com o Kyuken 100 vezes De forma blue Dou 3 mil de dano, Bacons Caraca, pra você Olha que Quanto de dano? 3 mil E por que você me agride assim, cara? Você tá louco? Você não tem medo de me matar, não? Não Você tem defesa pra cacete, você é louco Se eu te matasse com isso daí Só Bacons Pelo amor de Deus, né, véi Então, galera É o seguinte Deixa eu me transformar aqui Na forma normal E o Bacons também vai se transformar Na forma normal dele Pra parar de fazer esse barulho infernal Top here Então, cara No meu vídeo vocês falaram Pra gente pegar o Super Sayajin Blue Blue não O O Pink É Pink o nome disso aí? Rose Rose Calma aí, cara Eita, foi mal Caraca Você não me deu dano, não Ainda bem Me deu zero de dano Nos dois tapas que eu me deu É, por causa da safe Ai, graças a Deus Então, galera É porque eu ia bater pink Pra me roubar um negócio aqui Esqueci desse negócio Ainda bem que era safe Você tá de Rose ainda, tá? Eu tô ligado, exatamente Então, galera É o seguinte A gente tem o poder do Super Sayajin Blue agora E vocês falaram assim Ô, Obex Transforma o Super Sayajin Rose aí Tem que matar o Jiren E no final do torneio Você escolhe se você quer virar Rose ou não Galera A questão de virar Rose ou não É o seguinte É isso daqui, ó Alignment Eu sou 100% bom Se eu botar aqui J-R-M Caraca, você já viu o Sentir Q aqui? Ah, eu acho que é o A A Já aprendeu o Sentir Q? Não Zero Ó Se eu botar o Alignment Zero Quer dizer que eu sou tipo 1% bom Eu ganho a transformação do Super Sayajin Rose, cara Vocês podem ver aqui o Super Sayajin Rose Se eu me transformar Ó Não, né? Caiu aqui não, velho Beleza Se eu me transformar Eu viro o Super Sayajin Rose Então Isso é questão aqui De ser bom Ou mal Olha lá Me transformei em 100% bom Eu já viro o azul Automaticamente Então Não é no final Do torneio do Jiren Eu não sei se isso é coisa Do mod mais atualizado Porque a gente está no mod mais atualizado Então, cara O que eu vou fazer? Eu vou cortar minha cauda Confirma Porque já estava na hora, né, mano? Eu não sei se isso influencia Em alguma coisa Só sei que o Goku Nessa forma azul Não tem mais cauda Então Acho que nem o Vegeta tem mais Né, Beco? Está na hora, né? Está na hora, né? Está na hora Em qual que você aprendeu O Crescer cauda novamente? Eu fui tentar falar Que o Gohan aqui Não rolou Ele estava sentindo maldade em mim, cara Holy shit Eu ia aprender a forma mítica Lá com ele, mas Tá, para que que serve esse Potencial de bloquear nível Para que que serve esse sentir aqui? Aperta F4 Que isso Eu não sei muito Se vai ajudar em alguma coisa, não Mas É isso Não dá para assistir aqui de NPC É só o teu Não, você pode apertar F4 E só vai mudando lá Sentir Ki mob Sentir Ki todos Ó, estou assistindo Ki aqui, ó Ó Tem algum Ki por aqui, ó Não sei se foi o teu que bugou Deve ser o meu Porque eu não estou vendo, não Então, galera Super Saiyajin Rose já está desvendado Esse caô aqui Agora Eu queria ver o seguinte Se a gente consegue matar o céu Igual o Bacon Matou Pai, o que é teta? 99% do vídeo é É noite Eu não sei porquê Eu também não sei Tá, mas vamos matar lá Em que bioma veio que você lembra? Aqui mesmo Qualquer bioma? Eu matei esse dinossauro aqui Acho que é, né? Não, você não matou aqui não Você matou o All de Plains É, mas pode ser em qualquer bioma Deixa eu só vir um pouquinho mais distante Do tempo do Kami Samar Porque eu não quero que ele Que ele destrua Não, você tem que sair da zona segura Na real Também Vamos para essa zona assim Ela vai ficar igual eu tacando o poder no nada Eita Vamos para essa zona aqui de montanha Foi um peido Mentira, galera Foi meu celular Tá bom? Ok Ok Então Tá Vou espalhar ele aqui, Bacon Mas antes Come, 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 come É Pac-Man Pai, o que é em vez de 100, galera? 4 porradas Pois é, aí não tem graça Claro que tem Aí não tem graça É a técnica do Goku Taca meu Final Flash aí então, seu otário Peraí Vai Estou bloqueando Está bloqueando? Estou bloqueando Você acha que você consegue, cara? Vai Mas não toca muito forte, não Cadê você? Cara Oi Cadê você? Eu não estou te vendo Estou vendo só um Final Flash gigantesco aqui É, velho É isso aí Cadê você, cara? Ô, Bacon Ah, está aqui, cara Que susto, mano Não, mas olha só Eu tanquei teu Final Flash Eu fiquei com 816 de vida Depois do primeiro ataque O único problema é que ele fica infinito Exatamente Então, aí não dá, mano Porque é infinito, às vezes, 800 que ele tira Não é só 800 Se fosse só 800 aí E aí, tudo bem, né, mano Tá A gente tem que ir pro bioma Dirty Stone Peraí Que que é isso aqui Qual o nome? Cell disse que ele vai parar de lutar Até Que ele vai parar de lutar Até você se tornar mais forte Onde estão os outros androides, tá? Caraca, que da hora Quando você tá voando nessa forma aí Por quê? Porque sai num barulhinho Diferente Sério? É, eu tô voando Tá, tô aqui Deixa eu comer Porque essa forma azul Gasta muita energia, velho Olha lá, eles têm que fazer um teste aqui Vou ver se a 4 Eu tinha que aumentar alguma coisa Pra recuperar meu Ki mais rápido Caraca, a 4 ainda dá mais dano que a Rose, mano Que estranho Eu acho que a única coisa Que regenera Ki mais rápido É a meditação É, a única coisa que recupera é a meditação, mano Que ele aumenta a regeneração De energia E status do corpo Que é, tipo, vida e estamina Eu não tenho mais nada no X Tá, vamos ver Completa Tá Parece que o 16 é mais forte que o 17 Hum Qual será o seu propósito? Mate o androide 16 Mate o androide 17 16 quer proteger o 17 Hum, então vamos lá Bacon Eu não preciso estar nessa Nesse bagulho aqui Eu vou descer um pouquinho Deixa eu botar mais umas comidas Pra baixo aqui Só pra se eu precisar Já tá tudo no esquema Beleza? Então Eu vou fazer sem Kaioken dessa vez Porque foi muito ridículo 4 hits, tá ligado? Bacon demorou quase uma hora Pra matar o bicho Nossa senhora Só não tanca Só não tanca Ai, ai Meu Deus do céu Sou inocente Nossa senhora Mas eles tiram muita vida Eles não tinham que 900 É impressão minha Tira Isso daí mesmo Tô vendo o hit em verde O vermelho sair agora Onde você tá Eu tô com 1600 Eu tô com 1600 É o máximo Agora você vai morrer Demônio Morreu um Calma aí Tem um final flash Comendo o outro ali Tá no meio dessa bola aí Ele É, ele tava Ele morreu Oi Ai, ai Cascudo não, cara Carrega seu ataque aí, cara Carrega Kaioken nível Nível 100 Vem aqui, irmão Vambora Matei um Ah, preciso fazer essa quest também Pera aí Tá Vai querer ajuda? Ou vai tentar sozinho? Ah, eu vou fazer na Kaioken aqui também, né Porque senão Mano, faz na vez de 100 Porque aí tu mata tipo Insta Insta Calma aí, cara Sai de perto Vou testar um negócio aqui Esses aqui Aguentam o final flash Quero ver quanto que vai arrancar Esse cara tá canadinho Que dama aqui, velho The moon and the stars The plan The moon and the stars E aí E aí Tira 4 Eu não carreguei tudo não Tá só pra correr Vem pra cá, misera Tô aqui, cara Nossa, o 17 tá vindo atrás de mims Errou 4 mil De dano Por tic Primeiro já foi Tá, o 17 tava vindo atrás de mims Ele foi pra trás de você agora Traz de você Aí Porra, tu solta aqui o final flash Tá Agora, mano É o seguinte É ver Tá Céu novamente Parece que o céu finalmente conseguiu absorver o número 17 Bom Isso não parece nada bom Bom Isso não parece nada bom Isso não parece nada bom Esteja na dimensão Overworld Que o céu Beleza Agora a gente tem que matar o céu Essa é a hora De matar ele Então Eu acho que eu vou fazer com o Kaioken Pelo menos Vezes 20 Que aí não fica tão difícil Também não fica muito Fácil Então vamos lá 2 3 10 20 Beleza Vambora Então a divida ele tem? 16 mil Mas na verdade tem zero Apareceu Nem atacou Beco Ele não me deu um ataque Toda vida que eu perdi foi do Kaioken Tá ok To protect Tá Transforme-se em Super Saiyajin Atinge o nível Acima de Super Saiyajin Para combater Céu Com muito poder Ascende-te o Super Saiyajin 2 Ah Deixa eu dar um H aqui Será, vi? Super Saiyajin 2 Beleza Agora tá mandando virar Super Saiyajin 2 Beco Vamos ver É CS2? É, CS2 Full Power SS Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 2 Beleza Next Tem que É, duas vezes É uma Planície Não vou fazer o que o céu quer Ele morrerá pelas minhas mãos Vá para o Biama Planície Mas galera A gente vai fazer isso No próximo episódio Que vai ser no canal do Banu Bacons Se você ficou até aqui Deve estar se perguntando Cadê o episódio De Naruto De mais cedo Bom Se você está se perguntando Isso é porque você Prohant não viu O último vídeo Então corre lá e veja Porque eu explico tudinho lá E explico o que está acontecendo Beleza? Então Deixe seu like Se você curtiu o passo Do calabro do Bacon Que está aqui verdinho Torto Do calabro do Bacon Do calabro do Bacon Do calabro do Bacon Mano, eu estou no F5 E no F1 Mano Eu estou vendo Eu não estou vendo Eu não consigo ver minha vida Eu não sei o que está acontecendo Com o meu personagem Foi, cara Volta aqui Eu nem estou Eu estou na 2 Mano, esse ataque é da hora Porque ele explode Mano, os outros não explode Tá, cara Pode encerrar aí, cara Beleza Ah, moleque Então é isso aí Valeu Falou, é nóis E fui Eeeeh 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 Eeeem